E aí, pessoal? Seja bem-vindo, você está no canal CEL. Bom, hoje a dúvida é da Francielle, tá? Relação a canal no YouTube. Vou pedir pra você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. É importante a sua assinatura, tá? Vai fazer a diferença aqui no canal. Deixar o seu like também, que é muito importante. Se achar interessante aí, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Também se achar interessante, além de se inscrever no canal, peço que ative os sininhos pra receber as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente, tá? Bom, vamos lá, gente. A Francielle, ela criou um canal no YouTube agora, tá? Recentemente. E como todo mundo que cria canal no YouTube, que quer ser um criador de conteúdo, geralmente a pessoa tem que conseguir mil inscritos em um ano, né? Durante 12 meses. E também tem que conseguir 4 mil horas, tá? Ou seja, as 4 mil horas, geralmente é mais difícil do que conseguir os mil inscritos, tá? Por que que é mais difícil? Porque é o seguinte, quando a pessoa fala de um determinado conteúdo que vai agradar uma certa quantidade de pessoas, um certo público, e esse público gosta daquele conteúdo, eles vão se inscrevendo. Mas pra você alcançar as 4 mil horas, a Francielle, é uma coisa mais complicada, tá? Então, o que que acontece? Eu vou te passar aqui uma ou outra dica aqui, tá? Que geralmente muitos criadores de conteúdo, né? Que estão nesse ramo, não gostam de falar, tá? Mas eu, enfim, vou passar porque... Do que adianta ficar guardando uma informação pra gente não repassar, né? Bom, a informação é muito simples, tá? Do que as pessoas não gostam de repassar. Geralmente, a pessoa que é criador de conteúdo e quer dificultar um pouco mais, ela fala pra você postar vídeo durante uma vez por semana, tá? Que é o ideal, geralmente a pessoa fala. Uma outra pessoa vai falar que você tem que postar vídeo no máximo duas vezes por semana, porque senão as pessoas podem ficar um pouco enjoadas da quantidade de vídeos que você possa enviar. Bom, eu vou falar pra você a experiência, tá? Que eu tive e que outras pessoas também já tiveram e de depoimentos que eu já vi também, tá? Bom, se você quer conseguir as suas 4 mil horas dentro de um ano o mais rápido possível, você tem que postar vídeo todos os dias. O canal, quando você faz o canal, ele precisa ser alimentado. Alimentado porque do que adianta você fazer o canal e postar vídeo uma vez por semana? É bom, é bom, tá? Mas o ideal mesmo é você postar todos os dias. Todos os dias você vai ter visualizações, tá? Que isso vai contribuir para as suas 4 mil horas. Todos os dias você vai ganhar possivelmente inscritos, que vai contribuir para os seus mil inscritos. Então, ou seja, você tem que fazer vídeos, fazer conteúdos. E também não é fazer qualquer tipo de conteúdo explicado. Você não tem que pegar e... Por exemplo, se você tem um canal de culinária, você não vai falar de política no seu canal, né? Porque se você falar de política no seu canal, em vez de você atrair o público, você vai afastar, tá? Em vez de você ganhar inscrito, você vai perder inscritos. Então, ou seja, se você já tem um nicho que você fala de determinado assunto, fala só daquele determinado assunto. A não ser que o seu canal seja um canal onde você... Parecido com o meu, de tirar dúvidas. Aqui eu tiro dúvidas de TV Box, de smartphone, de... Até de cartão de crédito eu já tirei dúvidas. Então, meu canal é geralmente um canal aqui para estar tirando dúvidas, tá? Dúvidas que eu mesmo pesquiso na internet e em base no que eu pesquiso eu passo para a pessoa. Em muitos casos dá certo. Em outros casos também não dá, tá? Então, eu recebo feedback aqui, tanto positivo quanto negativo, tá? No seu caso é a mesma coisa. Tem pessoas que criam um canal e ao criar o canal não está apta a receber os comentários, tá? Vai ter pessoas que vão gostar do conteúdo que você faz e vai ter pessoas que não vão gostar. Vai ter pessoas que vão criticar o seu trabalho e vai ter pessoas que vão elogiar. Isso aí você tem que ter a cabeça mais aberta justamente para receber esse tipo de comentários, tá? Não adianta você debater com aquela certa pessoa, tá? Você não vai conseguir mudar a cabeça daquela pessoa. Então, o que você faz? Você agradece, tá? E tenta melhorar. Afinal de contas, também é um feedback. Você tem que estar disposta também a receber tanto críticas boas, críticas negativas também, tá? Esse é um ponto aí que muita gente, às vezes, debate, às vezes, ainda perde escrito e faz muita coisa ruim aí, tá? A segunda coisa que você tem que ter em mente é postar vídeo todos os dias, sempre responder as pessoas que te perguntam, tá? Se chegar uma proporção muito alta e você não está a conta de responder todo mundo, responda o máximo de pessoas que você conseguir. Você precisa ter esse contato com o seu público, tá? Você precisa interagir com o seu público. A partir do momento que você interage com o seu público, você cria um vínculo, tá? Você cria um círculo ali. E, através disso, você vai conseguindo aproximar mais do seu público, entender mais o porquê, pedir sugestões, perguntar o que eles gostam, tá? Fazer uma pesquisa satisfatória aí. Então, assim, N coisas. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, só para resumir para esse vídeo não ficar muito longo, é o seguinte, faça o seguinte, para você conseguir aí, para você, de inicial, que criou o seu canal, para você conseguir os seus mil inscritos e as suas quatro mil horas, primeira coisa, postar vídeo todos os dias, tá? Quando eu falo postar vídeo todos os dias, não é que você vai postar um vídeo de 15, 20 minutos. Não. Não precisa ser um vídeo de 15, 20 minutos, porque fica uma coisa até chata para a pessoa que está vendo o seu vídeo, tá? Você tem que postar vídeos, na minha opinião, vídeos curtos e produtivos. Exemplo. Se você vai falar de... Por exemplo, seu canal é de culinária. A sua receita dura em torno de 6 minutos, mas você quer estender a receita para 10, 15 minutos, aquilo vai ficar uma coisa cansativa. A pessoa vai acabar saindo do seu canal e migrando para o outro. Então, ou seja, é uma receita de omelete, por exemplo? Fala o básico. Mostra ali as fotos, os ingredientes, o modo de preparo, faça ali o vídeo fazendo e finaliza. Não fica estendendo o vídeo demais, porque isso não é legal. Faça somente dentro daquilo que você tem o conteúdo, tá? Uma outra coisa também, em relação a inscritos. Quando você faz o vídeo assim, de pouca duração, mas um vídeo onde tem conteúdo, você já consegue ganhar mais o público. Então é isso. Não tem muita coisa, tá? É postar vídeo todos os dias, que através de você postando vídeo todos os dias, vai vir os inscritos e vai vir as suas horas aí que você tanto almeja, tá bom? Então, fica a dica aí para você, fica a dica para outras pessoas também, tá? Uma outra dica que eu dou para você, se o seu canal é de um determinado assunto, é de culinária, não fale de outros assuntos, porque, igual falei, ao invés de você ganhar, você vai perder inscritos, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bem antenado em relação a isso aí, que muita gente comete esse tipo de erro, tá bom? É justamente para você que está começando agora, Francieli, para você não cometer esse tipo de erro aí, para você conseguir ganhar os seus mil inscritos, conseguir monetizar o seu canal, e daí por diante, você conseguir ganhar o seu dinheiro aí, de forma honesta, tá bom? Bom, o vídeo é esse, eu espero muito que você tenha gostado, tá? E aí Tchau,